Fala, galera! Vitor aqui. E hoje a gente vai começar o nosso curso e vamos caminhar um pouquinho mais à frente. Para você poder entender como funcionam as constelações, a gente primeiro precisa tentar, de certo modo, vivenciar o starter que Bert Hellinger teve. Porque não foi algo que ele inventou da cabeça dele. Primeiro, devemos lembrar que Bert Hellinger era um missionário e que ficou na África, cumprindo as suas tarefas durante um grandioso período, por volta de 20 anos. E lá ele pôde aprender com as tribos do Luz, a partir da cultura deles, e entender como aquilo funciona. E em algum momento desse processo, deu um starter na cabeça dele. É uma ideia. Provavelmente, e espero que você tenha também tido essa ideia com constelação, e tenha sido um starter de que, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. ajudar pessoas a alcançarem o seu extraordinário. Fazer pessoas ficarem felizes, prosperarem em suas vidas, se amarem mais, se doarem mais e também receber mais. Isso é muito importante para a gente e eu espero que você curta essa viagem. E aí, vou lhe desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora você está acessando, mas você estará congratulado. E espero que você, após essa aula, seja transformado e comece a refletir cada vez mais, assim como eu refleti. E que você entenda que isso é uma grande paixão e que lhe fará muito feliz. Vamos entender como funciona esse. Vamos lá para a aula 1. Então, vamos falar um pouquinho sobre o povo Zulu. A história a gente não vai aprofundar. A gente primeiro vai entender como funciona a organização. Lembrando que a constelação não trabalha com crendice, não tem nada religioso, não tem nada espiritual. Isso eu já falei na aula anterior. Nós temos uma terapia integrativa e complementar, uma prática integrativa e complementar. Autorizada pelo SUS e de grande, de uso amplo pela sociedade. Está ok, galera? Fica tranquilo e vamos lá. O povo Zulu, todo mundo sabe que o povo Zulu reside na África, basicamente, na África do Sul. E também são chamados de Zulus. Basicamente, espalhado por toda a África, nós temos em torno de 9 milhões, arredondando, 9 milhões de integrantes das nações Zulus na África do Sul e aproximadamente 400 mil espalhados, arredondando aí, entre 400 e 500 mil espalhados pelos demais países da África. O que dá na África do Sul 22,4% da população. É um ponto considerável na África do Sul. Ainda mais que a presença muçulmana é muito forte na África do Sul. E aí, a gente precisa entender esse fascínio, o que aconteceu com o Humberto, para que ele pudesse dizer assim, cara, eu preciso levar isso para a Europa. Isso, bem organizado, unindo tudo isso que eles fazem aqui, com todo o conhecimento produzido, em termos de desenvolvimento humano, eu vou conseguir gerar algo que vai trazer resultado e vai fazer as pessoas mais felizes. E isso é especial. E aí, eu gosto de salientar. Eu salientei isso na aula zero e vou salientar de novo nesta aula e até o final do curso. Constelação tem o seu espaço definido, é um espaço complementar. Já a psicanálise, a psicologia, tem um espaço próprio delas. A constelação, embora de certo modo os autoresultados, porque o que acontece na constelação, pode trazer para as pessoas ressignificações e darem resultados até mesmo mais rápidos do que os meios tradicionais. e justamente esse ponto que a constelação toca. Ela traz a realidade que está acontecendo. Não o que o cliente pensa ou não o que as outras pessoas pensam. E, basicamente, como é. Na verdade, não o que o cliente pensa que é ou como os integrantes daquele sistema pensam também que a coisa é. E, basicamente, é o como ela é. É um panorama. É você vendo a sua vida. E aí, você consegue olhar a sua vida de fora. E aí, você, futuro facilitador, vai conduzir as perguntas, vai conduzir o processo para que o cliente, o constelado, ele consiga ter decisões mais assertivas. E eu sempre deixo bem claro, não há nada de religioso. É uma ferramenta desenvolvida baseada nos conhecimentos psicoterápicos. Do psicodrama, da psicanálise, de Freud e de Jung, entre outros. A gente vai falar mais quando a gente falar de Bert Hellinger. Você vai entender bastante isso. Numa aula futura, a gente vai falar sobre a história de Bert Hellinger e de tudo o que aconteceu com ele. Bom, interessante. Trouxe fatos típicos e interessantes para você. Para você entender. Basicamente, há cinco tipos de danças. Essas danças contam histórias e servem para fortalecer os padrões sociais. Então, algumas danças são específicas para determinadas situações. Homens podem participar. Mulheres podem participar. Noutras, somente as mulheres podem participar. E etc. Estima-se que há 150 tipos de rituais diferentes nas nações Zulus. Um para cada tipo de morte. Então, há uma compreensão da nação Zulu que a morte é algo diferente do que os ocidentais olham. E aí, a nossa maneira de olhar aqueles que passaram, os nossos antepassados, faz com que os nossos resultados sejam bons ou ruins. Basicamente, a gente vai ver isso. Porque a constelação lida muito com isso. Ela trata muito com isso. Aquilo que nós fazemos ou aquilo que acontece, mas que não são nossos e sim os nossos antepassados. Ou seja, é anterior. Nós apenas somos integrantes do campo morfogenético e estamos repetindo os padrões. E aí, você precisa ter isso na sua vida como um mantra. É muito importante você imaginar isso e entender isso. E foi justamente essa unidade que chamou a atenção de Bert Hellinger. Bert Hellinger avaliou os sangomas que são basicamente os médicos, os sacerdotes, os professores. E aí, o que eles chamavam de técnicas eles chamam de técnicas de lançamento de ossos. Que é uma prática que sintetiza a força e a sabedoria do povo magnífico. Ou seja, daquele povo elevado do conhecimento antepassado. E justamente o que eles trazem de respostas é o que Bert Hellinger nomeou como ordem do amor. Nós entendermos a passagem da morte aceitar tudo de bom que aquela pessoa deixou perdoar perdoar, ressignificar o que de ruim é feio. Todos os seres humanos são fáceis. Entender muitas das vezes que o que foi dado pode parecer pouco, mas era o máximo que poderia ser dado. Ou, às vezes, a única coisa que poderia ser dada. Então, a partir do momento que a gente permite e conhece, nós fazemos com que o nosso caminho fique livre. E, a partir daí, começamos a gerar resultados nossos. Bom, todos os casos serão assim? Óbvio que não. Óbvio que não. Não é uma ciência exata. Beleza? Entenda isso. A terapia não é uma ciência exata. Existem casos que não vai se encaixar. É por isso que há a questão de ser uma terapia complementar, uma prática integrativa e complementar. Ela faz parte e complementa. Ela complementa, pois podem existir N situações. Podem existir situações próprias. São problemas próprios. Assim como existem doenças emocionais, sintomas de doenças, mas, na verdade, elas são emocionais e que, através da psicanálise, pode ser resolvida ou de outra terapia, ou de outra psicoterapia. Então, é muito importante a gente entender como isso funciona e qual o resultado que a gente vai produzir ou que a gente pode produzir com os nossos clientes. Então, é muito importante a gente ter essa ética, deixar bem claro para o cliente que não é mágica, não é espiritualidade, e sim uma ferramenta pré-definida, estudada, e que vem sendo validada a cada constelação. Às vezes, vai resolver em uma só, às vezes, precisa de mais para resolver. Eu tenho que deixar muito claro nisso para que a pessoa entenda que é um processo, até porque é um processo próprio para uma pessoa que precisa estar pronta e preparada. Então, essa questão, o que Bert Hellinger trouxe, qual a base que os ilusos deram? Basicamente, é o dar e receber. E essa foi a grande influência aprendida por Bert Hellinger. E foi isso que ele veio dentro de se cheio para poder fazer esta maravilhosa terapia breve que nós chamamos de constelação familiar. Ele notou que os ilusos apresentavam um sistema social rígido baseado na hierarquização e que essa hierarquização mantinha um grupo coeso, um grupo unido e produzia indivíduos fortes e saudáveis mentalmente. Então, as relações da família, ele percebia que não havia gapes como há nas nossas famílias que são famílias descendentes europeias ou já famílias pós-colombiana, mas que, de certo modo, foram influenciadas pela escravidão ou pelo massacre dos povos nativos. Então, tudo isso são dores, são dores geracionais que até hoje são sentidas. A gente precisa entender que o sistema, quando a gente tenta fazer algo pelo sistema, a gente não faz só por nós, às vezes nós respondemos pelos nossos antepassados e é preciso você, quando for começar a estudar, ter isso em mente e sempre quando você for atender, for divulgar, ter essa ética de estar falando, explicando, deixando a pessoa bem ciente, que aí ela vai compreender tudo o que se passar, vai aceitar os resultados, vai entender que alguns resultados por não ser mágica demorarão um pouco mais, vai entender que os resultados dependem mais dela do que propriamente do constelador, o constelador ele é um facilitador, ele é um guia, ele é um meio, então ele está ali só para coletar as informações e repassar as informações. Então, isso fez com que Berti entendesse o seguinte, cara, se isso que está aqui produz esse resultado e se eu levar até lá com tudo de conhecimento que há e unificar isso e sintetizar a constelação da sucesso, tem uma resposta rápida porque ela é uma sintetização, se eu sintetizar isso, eu vou gerar os mesmos resultados lá, que é o que a gente tem e vem vendo por aqui, tá? Essa é a grande vantagem, então qual é o pilar básico? Quando alguém te perguntar qual é o pilar básico de uma constelação, você diz, é o equilíbrio entre o dar e receber. E você vai verificar isso que a maioria dos problemas entre casais está associado no dar e receber. Um dando muito, o outro recebendo muito, mas esse em algum momento ele também quer o quê? Ele quer receber, ele quer receber algo em troca e quando ele não recebe ocorre o quê? Por exemplo, a frustração. Essa frustração vai gerar um emaranhado no sistema, tá? E aí, esse sistema, isso pode prejudicar o andar, o caminhar, o seguir dos filhos e vice-versa, também pode ser dos filhos para os pais. Então, é o equilíbrio entre o dar e receber que vai encaixar. E muitas das vezes, quando a pessoa compreende isso, o sistema se unifica e as coisas fluem mais tranquilamente. A lei do dar e receber, também chamada de equilíbrio de troca, e foi observada nos grupos sociais Zuluz, Huberti Hellinger e também nos grupos ocidentais. E aí, todo o ser é dotado de capacidades e habilidades, mas nem todas são suficientes para crescer e se desenvolver. É neste ponto que entra a capacidade de troca, de dar e receber. Então, basicamente, uma relação, seja ela qual for, vai ser fundamentada no dar e receber. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula de maneira aprofundada, vamos trabalhar só questões de dar e receber. Exemplo, vamos falar numa empresa, um funcionário. O funcionário se dedica bastante, ele dá o máximo dele para a empresa, ele vai lá e bate metas atrás de metas. E ele quer receber o quê? Muitas das vezes, em primeiro ponto, ele quer receber, vamos botar assim, uma gratidão, não seria bem a palavra gratidão. Ele quer ser notado, ele quer ser agraciado, congratulado por estar se dedicando, ele quer ter o seu esforço visto. Então, é muito importante você compreender isso. e aí, quando a empresa não consegue encaixar isso, dar essa sequência, esse indivíduo, ele não mais se prende no sistema. E aí, outro indivíduo ocupa aquele espaço e aí fica um bolo, um emaranhado. e esse emaranhado faz com que a empresa comece a produzir resultados de baixa qualidade, produzir poucos resultados. Se você me entende, se você está entendendo o que eu estou falando. Mas fique tranquilo, que na próxima aula, na aula dois, a gente vai falar exatamente só de dar e receber. Isso é importante para você também, porque você se forma como constelador, mas você também passa pelo processo de constelação. É importante, o primeiro, é você ver. Os meus primeiros clientes são os clientes que me conhecem, que veem a minha transformação e falam, cara, o que que isso aconteceu? O que que está acontecendo contigo? Cara, você era isso, agora você está isso. Essa parada maravilhosa aí também, quero saber o que que é. E aí, as pessoas começam a te procurar para você constelá-las. E você começa a ajudar os seus amigos, e aí você cria uma grande corrente de evolução. E isso é muito importante para você, muito importante para os seus amigos, muito importante para a sua família, muito importante para todos. Você precisa compreender isso. Então, o que que a gente troca? O que que a gente dá e recebe? Carinho, cuidado, atenção, compreensão, tempo, proteção, tolerância, tudo, tudo que você dê, você pode receber nem sempre na mesma moeda, mas em outra moeda. Então, é muito importante que você entender isso e que seu cliente entenda que isso é uma troca, e a constelação entende isso. E através do campo morfogenético, as ordens de ajuda e as ordens de amor, a gente consegue entregar esse dar e receber para o campo, mesmo quando as pessoas não estão mais entre nós. Não é que você vai entregar ao espírito dela, você vai entregar às pulsões emocionais, ou seja, que está dentro de você e dos integrantes vivos do sistema, ou seja, o que está dentro do inconsciente coletivo para todos eles. E aí, você precisa entender que isso é uma questão de equilíbrio. E você precisa entender o que é equilíbrio. nem todos conseguem dizer especificamente o que é em si equilíbrio. As pessoas acham que o equilíbrio está associado a dar e receber na mesma quantidade, mas esquece que tem as questões de qualidade. O equilíbrio vai muito além da mesma quantidade. Se você perceber, você pode dar pequenas coisas e em troca receber grandes coisas. Então, você dá 100 mil coisas e recebe 100 mil coisas pequenas e recebe mil coisas grandes. Muitas das vezes, o desequilíbrio está justamente no peso e na medida que as pessoas estão. Fisicamente, o equilíbrio é zero. É zero. por exemplo, quando a gente fala de calor, as trocas de calor, lei da troca, um corpo recebe calor de um corpo que está perdendo calor. E aí, aquele corpo em algum momento vai esfriando e aí, no final, eles alcançam o equilíbrio térmico. É o café quente com leite gelado. Mas, para ele ficar no ponto certo, se você botar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de leite, você não vai encontrar esse ponto. E o equilíbrio está justamente nisso. Nós buscarmos o ponto aonde você e o seu constelado pode, na vida dele, equilibrar. e ele vai ter a noção disso. Se ele está dando demais e precisa receber ou se ele só está recebendo e está faltando dar. Então, é muito importante você entender isso. Exemplo, quando a gente fala de entropia do universo, o equilíbrio entrópico do universo está associado entre também o dar e o receber. E, no final, a entropia do universo tem que ficar zero. Se nasce a matéria, tem que ter o quê? Antimatéria. Justamente para gerar o equilíbrio. Então, o excesso de amor gera o quê? Desequilíbrio. E aí, as pessoas não estão comunicando corretamente. Esse desequilíbrio está gerando resultados péssimos, resultados ruins. E aí, é por isso que pessoas procuram. E é por isso que você está nesse curso para aprender a ajudar pessoas a resolverem e reencaixarem esse sistema. Isso é muito importante. Isso é muito especial e específico para vocês. E vocês aprenderão no curso comigo fazer todas as formas de constelação individual, um grupo, tá? De mesa, no pente e na água, tá? Com bonecos, com tampinhas, tá? até mesmo usando papel e caneta para fazer uma constelação. Então, vou mostrar todas as formas, vou abrir a caixa preta das constelações, não vou esconder segredo nenhum. Você vai sair formado para ser o melhor constelador do Brasil. É uma fábrica de consteladores, é uma fábrica de pessoas que vão mudar a sociedade, vamos criar uma onda, tá? E que faremos através dessas inserções pessoas mais felizes, fazendo pessoas mais felizes, vidas resgatadas, famílias restauradas, a gente vai colher os resultados como um todo. E não somente os nossos resultados próprios, são os resultados financeiros. Então, é muito importante você entender isso e tenho certeza que nessa aula fichas caíram. Então, bota aí nos comentários que fichas caíram. Bota aí nos comentários. Pessoal, eu sou o Vitor Araújo, espero vocês na próxima aula e que falaremos basicamente sobre dar e receber. Até lá, pessoal! E um beijo do VH. Uou!